Olá, a partir de agora fica por dentro dos acontecimentos da Primeira Região. A semana foi marcada pela segunda edição do Fórum Jurídico, promovido pela Escola de Magistratura Federal da Primeira Região, ESMAF. Foi nos dias 27 e 28 de setembro, com o tema Tutela Jurídica dos Direitos Humanos. O combate ao enfraquecimento internacional dos direitos humanos foi destaque no segundo Fórum Jurídico, promovido pela Escola de Magistratura Federal da Primeira Região, a ESMAF. Na abertura do evento, o coordenador geral e científico do Fórum e diretor da ESMAF, desembargador federal Souza Prudente, destacou a necessidade de unir forças por uma sociedade global em defesa dos direitos humanos. Para o magistrado, o judiciário tem papel fundamental nesse processo. Daí a importância desse evento, no sentido de formar essa consciência no exercício da nossa jurisdição, buscando-se uma metodologia de eficácia plena desses direitos fundamentais, para que a justiça se torne sempre o melhor caminho para a paz social. A primeira palestra do Fórum foi realizada pelo presidente do TRF1 em exercício, desembargador federal Cássio Marques, que trouxe uma reflexão sobre os aspectos sociais, econômicos e jurídicos da crise migratória brasileira a partir da Venezuela. O magistrado defendeu que a missão de acolher os venezuelanos é um mecanismo de cumprimento à Constituição Federal e que a interiorização dos imigrantes para outros estados, a partir de Roraima, pode amenizar as situações de precariedade que eles vivem. Como disse, é uma forma de socialização, de maior participação do povo brasileiro e dos entes federativos, minimizando um pouco a responsabilidade que no momento recai quase que na sua integreza sobre o estado de Roraima. A professora e diretora do Programa de Pós-Doutorado sobre Direitos Humanos e Políticas Públicas da Universidade de Salamanca, na Espanha, Esther Martinez, falou sobre o tema, ontem e hoje, da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Os direitos humanos tratam de instaurar uma sociedade mais justa. Ao longo de dois dias de realização do segundo fórum jurídico, foram debatidos outros temas relacionados aos direitos humanos, como a construção do devido processo legal como instrumento de efetivação dos direitos e garantias fundamentais na Constituição de 88, a Justiça e os Direitos Humanos, a estruturação das políticas de direitos sociais nos 70 anos da Declaração dos Direitos Humanos, a tutela judicial dos direitos sociais, uma nova perspectiva, tutela processual de urgência em defesa dos direitos humanos, educação judicial dos magistrados para a defesa do meio ambiente equilibrado no contexto do Estado Democrático de Direito Ambiental e o direito ambiental como direito fundamental da pessoa humana. O evento foi todo transmitido ao vivo pelo canal do TRF1 no YouTube e pelo sistema de transmissão de julgamentos da 5ª turma no portal do Tribunal. E no dia 26 de setembro também teve transmissão ao vivo pelo YouTube do Tribunal mais de outro evento, o Café com Conhecimento, que discutiu o tema Gestão do Conhecimento e Inteligência Artificial, alternativas para a celeridade na prestação jurisdicional. O evento, uma iniciativa do Comitê Multidisciplinar de Gestão do Conhecimento, foi no Salão Nobre do TRF1, em Brasília. Confira. O primeiro painel do projeto Café com Conhecimento foi mediado pela Juíza Federal em auxílio à presidência do TRF1, Denise Dutra Drummond, que logo passou a palavra para a primeira palestrante do dia, a juíza federal titular da 18ª vara da sessão judiciária de Minas Gerais, Vânila Cardoso. Inicialmente, a magistrada trouxe dados para mostrar a realidade vivida pelo Judiciário brasileiro, onde tramitam cerca de 109 milhões de processos. Outro número revela que a cada cinco segundos, um novo processo é ajuizado no Brasil. Nós temos tido um aumento exponencial de demandas, uma morosidade decorrente, inclusive, desse excesso de processos, excesso de conflitos. Isso precisa ser analisado sistemicamente. A origem dessas questões, o porquê que elas se repetem e tentar soluções que partam da prevenção, inclusive com as outras instituições públicas, para que o sistema de justiça possa ser sustentável. Depois, a juíza falou sobre os Centros de Inteligência da Justiça Federal, foco principal da palestra. É uma iniciativa de unificação da primeira instância, os tribunais regionais federais, o STJ, numa busca de uma cooperação coletiva para a prevenção de conflitos, monitoramento de demandas e gestão de precedentes. O segundo palestrante, juiz federal Rafael Leite Paulo, titular da 5ª vara da sessão judiciária do Amazonas, trouxe o tema Inteligência Artificial e celeridade na prestação jurisdicional. Ele falou sobre a experiência na automação de procedimentos na sua unidade, que em três anos impactou mais de 10 mil pessoas e permitiu diminuir o acervo de 34 mil processos para 23 mil. A automação de sentenças e o sistema de minutas automatizadas do Bassenjudi foram alguns dos procedimentos que otimizaram o funcionamento da vara. A minha vara é uma vara de execução fiscal que, como tantas outras, tinha um grande acervo. E depois de uma análise dos procedimentos e tentando identificar quais eram os fatores portarais dessa grande demanda processual, foi identificado que várias rotinas eram repetitivas e como não havia nenhum grupo de desenvolvedores com capacidade de atender essa demanda local da vara, eu pessoalmente adotei as medidas para criar os aplicativos e os pequenos robôs automatizados que davam conta dessa automatização. Então foi automatizado uma vez um sistema que tinha especificamente essa atividade, pegava o bloco de números de processo e fazia a movimentação rapidamente em todos eles. O café com conhecimento foi transmitido em tempo real para todas as sessões e subseções da primeira região. O próximo painel será realizado no dia 30 de novembro. Achei maravilhoso, achei maravilhosa a oportunidade de estar aqui assistindo a esse café com conhecimento desse tema super importante, inteligência artificial. E eu vi que a gente pode aproveitar não só na atividade fim da Justiça Federal, mas também na atividade meio. O projeto foi criado pelo Comitê Multidisciplinar de Gestão do Conhecimento para disseminar os aspectos práticos e os resultados da implementação da gestão do conhecimento na primeira região. Essa difusão de conhecimento eu acho que é importantíssima e dar conhecimento das boas práticas é uma coisa tanto boa para quem está as implementando quanto para quem está do lado de lá que pode ficar ao menos inspirado de saber que tem gente tentando inovar e tentando melhorar a atividade jurisdicional. Nessa segunda, o novo ex-soste começa a ser disponibilizado para as sessões judiciárias da primeira região. O sistema faz o atendimento e o gerenciamento das demandas encaminhadas à área de informática. A novidade traz melhorias na gestão das demandas, com geração de relatórios e gráficos, interação do solicitante e atendente, mais controle e transparência nas demandas, entre outras inovações. E agora a agenda. Estão abertas até o dia 5 de outubro as inscrições para a nona edição do Prêmio Conciliar é Legal. O evento é promovido pelo Conselho Nacional de Justiça. Dessa vez, as informações sobre o projeto que deu origem à prática devem ser anexadas no formulário de inscrição, que está no site www.cnj.juiz.br. No dia 15 de outubro, quem passar pelo TRF da primeira região e sessão judiciária do DF vai ver caixas para receber doações da campanha Ler Liberta. Ali estão sendo depositados livros, que serão encaminhados à Penitenciária Federal de Brasília, uma iniciativa da Divisão de Gestão da Informação e Biblioteca de GIB, do TRF da primeira região. Quem quiser pode doar obras atualizadas de cunho jurídico didático, literárias, religiosas ou de autoajuda em bom estado de conservação. No dia 17 de setembro, Goiânia sediou a solenidade de abertura da Correção Geral Ordinária na sessão judiciária de Goiás. O evento contou com a presença da Corregedora Regional da Justiça Federal da Primeira Região, Desembargadora Maria do Carmo Cardoso, da Coordenadora dos Juizados Especiais Federais em Exercício, Desembargadora Daniele Maranhão, do Juiz Federal em Auxílio à Corregedoria, Bruno Apolinário, do Diretor do Foro da Sessão Judiciária de Goiás, Juiz Federal José Godinho Filho, entre outras autoridades. No evento, também foram entregues os certificados do selo Estratégia em Ação 2017 às unidades premiadas da seccional. Os trabalhos de correição se estenderam até o dia 28 de setembro. Agora a gente fala de saúde. A 19ª Semana do Coração, Programa de Prevenção e Controle de Riscos Cardiovasculares, foi entre 24 e 28 de setembro no Tribunal. Confira. Durante a semana, a equipe de enfermagem foi de sala em sala informando ao corpo funcional do tribunal sobre o controle da pressão arterial e risco cardiovascular. Algumas pessoas têm se encontrado com uma pressão um pouquinho alterada e a gente tem orientado a verificar essa pressão em dias diferenciados lá no serviço médico. E quem está com ela boa, permanecer em boa, né? A nutricionista Mércia Luzia analisou a composição corporal por meio do exame de bioimpedância, que indica a taxa aproximada de gordura no corpo. E o que ela observou entre os colegas do tribunal? Normalmente eu vejo uma gordura visceral mais aumentada. Essa gordura que é mais perigosa, que aumenta o risco cardiovascular. Que é essa gordura abdominal. Então no homem tem um formato de maçã, na mulher normalmente é o formato de pera. Ela explica o que deve ser feito a partir do exame. É um paciente que ingere muito carboidrato refinado, que ingere muito açúcar, ingere muita farinha branca, muito biscoito. Então a orientação é sempre para trocar esse tipo de alimento, para reduzir um pouco, priorizar os alimentos integrais e tentar ter sempre proteína em todas as refeições. Porque a proteína ela dá mais saciedade, ela inibe a fome e ela controla o índice de insulina, que é um hormônio que está muito relacionado com esse aumento na gordura abdominal. Houve também exames de glicemia capilar para medir o nível de açúcar no sangue e para ferir a pressão ocular. Uma iniciativa aprovada por todos. Eu fiz a bioimpedância, verifiquei a pressão e hoje a gente fez a tonometria nos oftalmos. É legal essa iniciativa do tribunal, até porque tem muita gente que se acha saudável e às vezes acaba descobrindo alguma eventualidade com esses exames. Então eu acho bacana. Estou tentando me alimentar melhor agora. Já faz um mês que eu estou com atividade física e alimentação mais balanceada. São essas as notícias da Primeira Região. Semana que vem tem mais. Até lá. Tchau. 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 Tchau.